Mais aulas de português e matemática. Estas são as mudanças da nova matriz de referência para o ensino fundamental que entra em vigor no próximo ano. Em reunião com os 32 núcleos regionais de educação, a Secretaria Estadual de Educação definiu que na nova grade serão mantidas 25 aulas semanais, mas com reforço das disciplinas de português e matemática, que passam a ter cinco aulas por semana. A medida atinge cerca de 800 mil estudantes, do sexto ao nono ano do ensino fundamental das escolas estaduais. Essa alteração da matriz do ensino fundamental, o governo vem numa ampla discussão, juntamente com toda a comunidade escolar, não só envolvendo os professores, mas também os pais e os alunos, em relação aos resultados que o Estado do Paraná está tendo em relação à Prova Brasil, o IDEB, o Enem e tudo mais. Então se conclui nesses estudos, juntamente com o Departamento da Equipe de Educação Básica da Secretaria de Estado, que há necessidade dessa ampliação de hora-aula das disciplinas de língua portuguesa e matemática. Tendo em vista que a gama de assuntos, de conteúdos a serem ministrados, é necessária essa ampliação de cargo horário. Uma das justificativas das mudanças apontadas pela Secretaria de Educação é que com a nova matriz, será possível preparar o aluno de maneira mais consistente para os desafios do ensino médio. Apesar do reforço nas disciplinas, outras matérias como História e Educação Física terão o número de aulas reduzido. Em um Moarama, professores dizem que as mudanças aconteceram bruscamente e sem que as demandas dos educadores fossem contempladas. Na verdade, os professores teriam que ser ouvidos sim, nós não tivemos tempo para discutir. E essas questões, elas são colocadas num espaço de tempo muito curto e aí as decisões são tomadas e as nossas reivindicações realmente ficam muito a desejar. Nós não fomos ouvidos não. Com as mudanças, muitos professores das disciplinas que tiveram a carga horária reduzida terão que fazer um replanejamento. Com isso, os professores que estão no início da carreira podem ser os mais prejudicados. Nós que temos um tempo maior de estado, já passamos por dois concursos, fica mais fácil, não atinge a nossa vida no financeiro. Mas aquele professor que está iniciando agora ou aquele professor que está pegando aula como PSS, que é um processo de seleção que não é concursado, não é efetivo, esse professor vai sentir na pele porque não vai sobrar aula para ele, com certeza não vai sobrar. Obrigado. 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 Obrigado.